O que vem na cidade do perfume, tá vazio o que tem? Eu acho que eu queria ver um de ordem, porque esse salão é mais. O que é isso? Olha lá, o que é? O que é isso? O café de ontem tava bom? O que é o de aula de festa? Tá. Eu vou virar e voltar, vou no meio, fiz um jeito de ver. Espera aí, deixa eu ver. Eu não dou mais que sim, já.